O luar ilumina, a escrita é cá estou O luar ilumina, a escrita é cá estou Em um lugar pacato, sentado no mato Encostado em minha moto, enquanto me livro do muco Presente meu esporte, mordo meus lápis Preciso de um cigarro, mas esqueci o isqueiro Estou sem dinheiro, estou na desgraça de mim mesmo Quisera eu ser pedro para negar tão pouco Porém fui pilatos e sou um louco Tão pouco da boa loucura Tão louco de pura figura Tão pouco da boa loucura Tão louco de pura figura Meio fortuna é saber Ele não delira o pôr que eu desejo O homem só deseja o que conhece Tem um faro que fareja o que padece Nasce essência que não fenece Atinei a ânsia da infância Anseio substância na transubstanciação Na explicação Do ser doente, pois ser doente Algo já sente sem razão Evidente, não adoço churro, salgo pranto Entre Deus e suicídio não há encanto Achei algum refugio colocando em canto A clara exaução da gema escura No regaço da aventura me cobre o manto Todo bagaço da secura que corrói o brando Porém penso logo não existo Apenas neste plano Apenas neste plano Vou luar e iluminar A escrita e cá estou Vou luar e iluminar A escrita e cá estou Caramba Está muito frio e é quase uma da manhã Eu tenho que ir